E o Bovim Cabuloso! Com a atualização do Fortnite Meraz, a gente tem os melhores TikToks que a gente teve nessas últimas semanas. E por conta disso, mano, eu já separei aqui vários deles. E a gente vai assistir e testar e a gente vai ver, né, se são verdade ou se são mentira. Eu vou pedir pra você deixar o seu like e apoiar o código Dengoso, que isso ajuda eu pra caramba. Ó, eu vou falar pra tu, tá? Tem vários memes, TikToks, por aí, que a gente coloca lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você não tá nele, o QR Code tá na tela aqui agora, mano. Só você entrar que você tá perdendo. Tem vazamento, meme, gift card, várias coisas aí de Fortnite pra você. Agora existe Prod Grapper. Como assim? Meu Deus. Que isso, cara? O cara fez um highlight. Calma lá, né? Mano, mano. É inacreditável isso. Mano, pelo amor de Deus, o cara literalmente é Prod Grapper. Ele pegou o Grapper mítico e agora ele só usa o Grapper mítico e bazuca. Olha lá, ó. Que isso? Olha ele lindo. Olha lá. Mano, mas esse Grapper não abria paraquedas? Abria, né? Mas ele meio que, tipo, ok, eu gostei, beleza. Alguém faltou as aulas de matemática. Que dano é esse que tá acontecendo no reload, mano? Vamos ver, ó. O cara chegou. 100, beleza. Oxe, oxe. O cara recebeu 100 na vida no dano e ficou vivo? Como assim? Ó. 50, 50. Mano, o dano do jogo tá errado? Bora lá então, mano. A gente tá aqui com o M4 azul que nem o cara tá no vídeo. A gente tem que dar 2 HS. 1, 50, 2. O quê? O quê? Não é possível isso aqui. É verdade, cara. Ó, ele acabou de rodar outro kit. Vamos ter certeza aqui, mano. De novo. De novo. Realmente, o cara tem 100 de vida e mais um pouco. Isso aí não era pra tá acontecendo. Alguém não tá sabendo contar como é que funciona, mano, na matemática básica. Como as pessoas em tampa estão na hora que voltam pra casa depois do furacão Milton, mano. Cara, tipo, eu vou falar pra vocês. Isso daí é bizarro, né? O furacão Milton, pelo que eu vi, furacão Milton, mano, foi o terceiro maior furacão que a gente teve na Flórida. Deixando mais de 3 milhões de pessoas sem energia naquele estado, tá ligado? Os caras lá nos Estados Unidos fazem essa piada, tá em inglês, tá ligado? Os caras realmente zoa isso. Na moral, chega a ser bizarro. Esse aqui eu não gostei, tá? Apenas desista, mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem que desistir. Você não vai achar esse cara nunca. Perdeu o cara. Ah. Mano. Olha o cara. Ah. Meu Deus. Ignora a minha mira, o cara falou. Mano, não é possível isso. E aqui é difícil esse cara. Ah. Mano. Bom. 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 De novo o cara não acertou o cara. Eu não tinha reparado que era aquele cara ali nesse mentalho, ó. Aqui, ó. Entrou ali. Deu pra ver. Deu pra ver. Pode quebrar. Vai atrás do cara, pelo amor de Deus, mano. Mano. Tadinho esse cara. Pelo menos conseguiu eliminar, né? Mas parecia que era quase impossível. Como é lindo o espaço. Como voar até o espaço. Pega o HP, coloca lá embaixo. Mano. Como assim? Você vai atirar lá. Você vai... Que isso? Vai dar uma jorrada e vai entrar. Não é possível. Mano. O cara vai lá pro outro lado. O mapa fica gigante. Que isso? Não é possível. A gente vai ter que testar pra ver se isso aqui é verdade, mano. Vamos lá, mano. Chegamos aqui. O que a gente precisa fazer primeiro seria quebrar essa madeira aqui. Tem que dar tiro? Deixa, tipo, usar 10 de vida. Muito pouca vida. Tá. Não tô vendo aqui quanto que tá de vida. Mais um. Aqui, ó. 100. Aí, ó. Perfeito. 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 Aqui, ó. Tá bem quebrado. Agora a gente teria que vir aqui, ó. Que isso? O cara tá de sacanagem com a minha cara. Botaram árvore pra caramba aqui, pô. Beleza. Agora o que a gente precisa fazer? Usa o jorrador. Mira. Quebrei. E entrei. Tá, cara. Isso aqui não funcionou. Nada aconteceu. Cozinhou demais. Fortnite está cozinhando com essa picareta. Mano. Papo reto. Caraca. Legal. Eu gostei. E se ela chegar na loja, mano? Você já apoia o código dengoso. É de graça. É de graça? Que isso, cara? Apoia o código dengoso mesmo assim? Mas essa picareta é de graça, mano. Na moral, muito legal. Crianças e Fortnite não combina. Hã? A solo cash cup com crianças é um... Mano. O negócio é complicado. Diabólico. Por que o cara não tá atirando no outro, mano? Sendo que ele não sabe que tem um cara ali na moita, né? Ah. Não é possível. Mano. Inacreditável. Inacreditável. O cara... Ele realmente só foi atirar quando o cara entrou na moita. Isso aí não existe. É agora que reclamamos? Ó, vamos dar uma olhada na serra. Meu Deus. Mano. A serra tá meio apelona mesmo. Caraca, moleque, ó. Da outra maneira fica bem melhor. Que isso, mano. O cara também, né? Que isso, moleque. Olha a serra. Dá muito dano, moleque. E a galera só fica de serra mesmo. Mas eu não acho que serra tá tão fácil de achar não, tá? Mano, duas pessoas. Fica muito rápido isso daqui. Na moral, vamos tentar pegar uma parede blindada e vamos testar se tá tão rápido assim. Porque parece que o cara tá deixando, tipo, o vídeo em câmera mais rápida, sabe? Tá muito melhor. Tá muito mais rápido esse vídeo do que era pra estar, entendeu? Vamos lá então. Ó, mano. Mano, tô eu e o careca aqui. A gente vai clicar o botão direito e vamos ver como vai quebrar isso daqui. Vamos lá, careca. Mano. Mano. Que isso? Não é vídeo, não. Não é fake, não. Realmente quebra muito rápido isso daqui, cara. Eu achei que tava mais rápido, mas já vimos que é verdade, TikTok. É porque tem que fazer algo. Simplesmente acabou. Papo reto. Tem muito cheatado, mano. Olha isso. Que isso, mano. Bizarro. Tem muito cheater mesmo. Mano, bizarro a quantidade de cheater que tem, mano. Olha só esse cara como é que tá. Mano, bizarro. Acerta todas as balas, pô. Suspeito apreendido. Que isso, pô. E o problema é que a Epic tentou solucionar ali, só que pelo visto não solucionou, né? Porque aquele campeonato que teve, que é o campeonato de reload, simplesmente tá cheio de cheater. Eu vi o PHzinho, ele veio falar comigo, tipo, top 10. Ele ficou no top 10. E o resto da galera só era cheater. Então ele veio que era o top 1. Bizarro, né? Falta pouco pra voltar como era. Fortnite capítulo 2 vai vir em 30 dias. Muito menos, tá? É falta muito menos. Caraca, moleque. Nossa, imagina se a gente tem, mano, um show de utopia do Travis Scott no Fortnite, mano. Caraca, moleque. Ia ser irado. Ia ser irado. Ia ser irado. Papo reto. A gente teve o Astroworld. Utopia seria legal. Mãe, estou construindo. O evento, ele acabou, mano. Vai pra casa agora. Que isso? Que isso? Que isso, moleque? Que isso, cara? Olha o que o cara tá fazendo. Mano, doideira. Nova Rotate. Nova Rotate. Vamos ver qual que seria. Que isso? O cara foi muito longe. Mano, vamos ter que testar isso aqui agora. Vamos lá então, rapaziada. Ó, a gente tem aqui bem na nossa frente o lugar que a gente tem que ir. Que no caso é só a gente vir aqui e pular assim e acertar. Não vai ser tão fácil assim, sabe? Mais ou menos daqui, ó. Não. Cara, onde é que eu vou acertar aqui? É brincadeira. Aí, ó. Pulei, só que não deu certo. Calma lá. Eu acho que a gente tem que fazer outra maneira. Deve ser tipo... Já sei, já sei como é que é. Hum, já sei como é que é. A gente tem que esperar o player parecer que tá caindo pra pegar o timing certo, tá ligado? Pega a visão, pega a visão. Aí, moleque. Mas não deu tão certo assim. O player bugou, mas não foi tão pra longe do jeito que funcionou no TikTok. Então a gente consegue ver que isso aí é uma mentira. O cara é o puro suco do azar. Como eu morri? Vamos dar uma olhada como esse cara morreu, mano. Ah. Impossível. Impossível. Calma lá, mano. O cara literalmente acertou o amigo. Ó, ele foi. Jogou a rocket. Voou. O cara jogou pra cima o peixe mítico. Acertou ele. O amigo... Nossa! Não foi o amigo dele, não. Foi o cara aqui de baixo que pulou, tá ligado? Ó, o cara vai pular, ó. Pulou. E esse cara que pulou, jogou pra cima o peixe mítico. E ele foi, mano, na direção do peixe mítico do cara. Óbvio. Não tinha como o amigo ter eliminado. Mano, que azar, hein? Que azar. Ó, 40 de material. Pera ali embaixo. 30 de material. Ah, o cara também é uma mula, né? Não tem material e quer descer assim. É complicado. Vamos lá, ó. Como assim, mano? Mano. Meu Deus, mano. Claro que ele morreu, óbvio, pô. O cara fez o que podia. O cara não tinha bebugs. Meu Deus. Não é possível. Teve que fazer o que tava tendo, né? Não é possível. Olha aí o gelado, mano. O cara saiu do mapa. O que é isso? Faça essa estrutura. O que é isso, mano? Gruda no seu amigo, vai. Não é possível. Não é possível que isso existe. Não é possível que isso existe. Mano, vamos testar isso daqui agora. Vamos lá, mano. Eu tenho que vir aqui, ó. Mirar bem nele, bem na hora que a gente faz essa estrutura. Meu Deus. Moleque, eu realmente fui muito alto. E não tomei dano de queda. Vamos testar de novo. Vamos testar de novo. Ó. Ele tá ali girando. Mano, ó. Fui mais alto ainda. Mano. Tá aí mais um teste que é verdade. Que isso, cara? Qual que é o sentido disso aqui acontecer? Oxe, porque um dos sprays tá diferente. Realmente, mano. Não é possível. Vários sprays... Tenta acertar, tenta acertar. Não é possível que o cara fez isso. Mano. Mano, bizarro de engraçado isso. Bizarro o cara fazer esse esconderijo. Pay to lose a skin. A skin do Shaq é muito grande, pô. Ah, mas isso aí é meme, pô. Os caras diminuiu no criativo aquilo ali, pô. Só porque o Shaq Lonil tem 2 em média altura, os caras estão fazendo esse meme com ele, pô. Como se ele não passasse numa porta. Olha lá. Olha lá, isso aí é meme, mano. Olha lá. Que esculacho, cara. Tá de brincadeira, mano. O cara tem que passar agachado nas portas. Como se a skin dele realmente fosse Pay to lose. Que isso, Mephisto? O cara sacrificou tudo para o Mephisto. Ó, vamos lá. Jogou uma moeda. Não. Oxe. Ó. Foi lá eliminar o Doutor Destino. Que isso? Eliminou o Doutor Destino. Pegou tudo, Doutor Destino. Que isso? Pegou tudo no Mistério também. Que isso? Foi lá na Emma Frost também. Pegar tudo. Pegou tudo. Jogou agora tudo na frente para o Mephisto. O Mephisto falou que não. Ué, o que ele vai pegar agora? Meu, ele sacrificou o amigo dele. O amigo dele morreu. E ele tá indo lá dar o amigo para o Mephisto. Não também. Que isso? Ó, ele pensou agora. Ah, não é possível. Não é possível aqui. Ah, não é possível. Não é possível isso. Qual que é o sentido disso? Que mapinha. Ó. Cole Palmer, Bellingham, Saka. Que isso, cara? O cara botou o narrador. Messi. Tem que bater pênalti, Messi. Caraca, que mapa da hora, mano. Cristiano Ronaldo, mano. Caraca, cara. Que mapa da hora, mano. Na moral, vamos ver se é assim mesmo. Vamos lá então, mano. A gente é que tá aqui dentro do mapa. O careca já entrou e a partida vai começar. Moleque, todo tema aqui de futebol. Vamos tentar entender isso daqui. Ó, é um box de futebol. Eu sou o Ronaldo. Use o remo... Mano, usa o si. Vamos lá, ó. Si! O que é isso, moleque? O que é o si? O que seria o si? Ele... Eu fiz um si aqui do nada, mano. Oi, senhora. Tomou 50 de dano. Tomou 50 de dano do si? E você tá com o quê? Lewandowski. O que o Lewandowski faz? Pula alto. Ah. Ok. Ok, ok. Ah, e dá mais dano. Ah, tá. Beleza. O cara é matador. Beleza. Ó, eu ganhei a Copa do Mundo aqui. Ó, tem um poder secreto aqui que você consegue. Ó, vamos lá. Ah, Mbappé, mano. Você... Você explode... Você joga bolas explosivas. Mbappé! Tá com o quê? Você tá com o quê? Zidane. Ah, vai me dar uma cabeçada. Não! Mano, não deu pra ver aqui, mano. Fiquei atrás da parede, mas tu me deu uma cabeçada no peito. Eu tenho certeza. Olha só, mano. A gente tem todos os poderes desses heróis... Heróis não, né? Desses jogadores de futebol. Ó, quem eu tô agora? Speed! Ah, não é tanto jogador de futebol assim, mano. Vamos lá, sem construir. Ó! Ah! Não é possível, cara. Na moral, esse... E quanto de dano você levou, careca? 130. Caraca, o speed tá forte. Você tá com quem agora? O... E pra meu speed. O que ele faz? Dá chute? Eu defendo o dano com o meu nariz. Ah, como assim? Se eu te der um HS, não vai? É. Meu Deus. Isso é inacreditável. Você tem um nariz. Mano, aparece um nariz aqui na minha tela. Isso aqui, né? Você tem... Mano! Que isso? Ah, tá, pô. Agora eu entendi. Não foi dessa vez. Mano, vamos ver. Eu tô com o Van Dijk. Tudo que você fizer em mim, vai pra você de volta. Você tá com quem? Vibra me omitir de novo. Que isso, cara? Inacreditável. Vibra tá com muito nariz. Qual que é o seu? Qual que é o seu? Vinícius Júnior? Ativa aí. Tu desapareceu pra mim. Tá invisível pra mim. Eu tô invisível. Ó aqui, mano. Ó o Vinícius Júnior. Por que o Vinícius Júnior fica invisível? Qual o sentido disso? Muito maneiro esse mapa, mano. Shhh. Ele tá escondido. Mano, o cara tá tentando fazer eu cair nessa trap. Hã. 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 Vários itens dropados ali. Hã. Pô. Mas aí ficou na cara, né? Mas é boa a ideia. Olha o Drapon se pegou no TikTok. Esse carro no Fortnite. Olha o clipe do Veloz e Furiosos. Os caras lá. Êêêê. É isso. Novo filme, novo filme. Novo filme. Moleque. Só pode ter sido, pô. As coisas estão ficando tão mentirosas que daqui a pouco vai vir um gigante e o carro vai ter que passar no meio do gigante lá nos filmes do Veloz e Furiosos. Tá por reto. Todo mundo realmente cai. Olha essa trap, mano. Colocou ali. Oxi. É isso. Ah, olha o tic tac do cara. Ah, mano, tá com sacanagem, cara. Olha isso, mano. Por favor, vá para a luta, vá para a luta. Ele vê isso, não tem jeito que ele não vê. O que do céu? Voltando. Mano. Sim, ok, ele está voltando, 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 voltando. Ele não sabe o que está começando a atar. Sim, vamos lá. Até mais, mano. Mano, eu não consigo acreditar que essa trap existe, mas realmente esse vídeo ficou muito engraçado, tá? Velha Guarda sempre vai ser superior. Fortnite Mare 2024. Vamos ver então, mano. Maneiraço. Tá legal. Se bem que não tem como comparar. Fortnite Mare, mano. Caraca, mano. Tá, essa gente aqui ficou muito brava, tá? Mas eu vou falar a real. Na minha opinião, o Fortnite Mare 2024 é um dos melhores... Não o melhor que o Fortnite já teve, assim, recentemente. Vem a segunda Prime. E agora... Muito maneiro. Mano, simplesmente... Que saudade que dá, mano. Mano, que saudade, moleque. Caraca, moleque. Que da hora. Que da hora, mano. Que saudade, cara. Tomara que a gente tenha uma maneira nova de ter a Maia, né, cara? Imagina a gente ter a nova Maia aí do Fortnite. Fez teadão com o nosso Cria Mostarda. Um evento ruim. Ou três de uma vez. Caraca, mano. Que esculástico, é, cara? Não fala um negócio desse, não, mano. O cara novo aí do Fortnite fez uns eventinhos. Foi mini-evento. Em nenhum momento ele fala que é tipo o evento. Ele fez um mini-evento. E o Donald Manstead realmente tinha feito um péssimo evento nesse daí, tá ligado? Infelizmente, eu acredito que... Beleza, a gente tem esse cara aí novo. Que ele errou. Mas, pô, que é isso? O do Doutor Destino é da hora, mano. Podia ter mais coisa. Mas era um mini-evento, pô. Tipo, ele errou tentando acertar, no meu ponto de vista. Ninguém erra querendo errar. Imagina o ultimato evento, então. Mesma sensação. Mano, quatro anos depois, mano. A gente teve a mesma sensação, mano. Literalmente, a gente derrotou o Doutor Destino. E o Galactus da mesma forma. Faz nem sentido, né? Estão evoluindo. Os cheaters estão evoluindo. Mano, Auto Trap e Pre-Edit. Que isso? Que isso? Que isso? Mano, que cheat é esse? O cara faz tudo, literalmente, em segundos. Na moral, dessa vez eu fiquei de cara.